Agora que nós já sabemos a definição do NOX, do número de oxidação, vamos ver algumas regras práticas para a determinação desses valores. Vamos lá? Nós temos aqui a determinação do número de oxidação, lembrando que o NOX também pode ser chamado de estado de oxidação. Começando pela substância simples, que são aquelas formadas por um único tipo só de átomo, como, por exemplo, o gás hidrogênio, que é uma substância combustível, oxigênio molecular O2, utilizado pelas células no processo de respiração celular, o cloro, o Cl2, que é um gás verde tóxico extremamente asfixiante. Da mesma família, nós temos o bromo, o Br2, que é um líquido laranja sob as condições ambientes. E mais, pegar aqui o carbono grafite, carbono diamante, carbono fulereno, enfim, todas essas espécies são substâncias simples. Sódio metálico, ferro também metálico, até mesmo o mercúrio, que é utilizado nos termômetros. Cuidado lá, que ele é um líquido acinzentado sob as condições ambientes. Todas essas são substâncias simples, apresentam um único tipo só de átomo. Então, o número de oxidação, o estado de oxidação desses átomos nessas espécies é equivalente a zero. Lembrando que o NOX é a carga real ou aparente dos átomos dentro de uma ligação química. Aqui, como os átomos fazem ligação química com átomos exatamente iguais a eles, não há quem ganhe, quem perca elétrons. Consequentemente, os elétrons são compartilhados de maneira igualitária. O NOX de cada um deles é igual a zero. Mais para frente, a gente vai determinar NOX de substâncias compostas e também das reações químicas de oxirredução. E a gente vai fazer a seguinte representação. A substância está aqui, eu vou colocar o NOX para baixo, por exemplo, dessa maneira. Beleza? Muito bem! Bora continuar? Número de oxidação fixos dentro de substâncias compostas. Os elementos da família 1A, os metais alcalinos, vão apresentar número de oxidação fixo sempre equivalente a mais 1, independentemente de quem o elemento da família 1A esteja conectado. Por exemplo, se nós pegarmos aqui o NaCl, cloreto de sódio, não importa que o sódio, que é o elemento da família 1A, esteja conectado ao cloro, poderia ser qualquer outro elemento químico ou grupo de átomos. O NOX do sódio vai ser equivalente a mais 1. Vou pegar um outro exemplo. O nitrato de potássio, que é utilizado como fertilizante e também na produção da pólvora negra. O potássio, sendo ele da família 1A, não importa que esteja conectado ao ânion nitrato, o NOX dele é equivalente a mais 1. A família 2A, os metais alcalinos terrosos, também apresentam NOX fixo, só que agora é equivalente a mais 2. Vou pegar uns exemplos. Se nós tivermos o carbonato de cálcio, CaCO3, note que o cálcio, família 2A, está ligado ao ânion carbonato. Não quero nem saber do carbonato. Eu sei que o cálcio é da família 2, então, o número de oxidação dele é equivalente a mais 2. Se nós pegarmos aqui o sulfato de cálcio, a mesma coisa, cuidado lá. Nós temos o cálcio, família 2, então, o NOX dele é mais 2. Não confunda, tome muito cuidado, o cálcio que forma a substância composta do cálcio quando ele está na sua forma sólida e é uma substância simples. Se ele tiver dessa maneira, cálcio sólido, então, nós estamos falando do cálcio, substância simples, consequentemente, NOX é zero. Mesma coisa aqui, voltando para o sódio. Se nós tivermos, assim, sódio, sódio metálico, então, na sua forma sólida, ele está sozinho, substância simples. Sozinho, entre aspas, são vários átomos de sódio fazendo ligação metálica entre si. E o NOX dele é equivalente a zero. Então, não confunda o NOX da substância simples com as substâncias compostas em relação, claro, aos seus NOX fixos. Belezinha? Vamos mais. A prata, a G, não é da família 1A, não é o metal alcalino terroso, mas apresenta NOX fixo equivalente a mais 1. Beleza? Nós temos aqui como exemplo o cloreto de prata, que é um sal pouquíssimo solúvel. Olha lá, o NOX aqui da prata é equivalente a mais 1. Não importa que ele esteja conectado, o íon AG+, esteja conectado ao ânion Cl-, beleza? O que mais? Deixa eu ver aqui. O zinco, ele não é da família 2A, mas ele apresenta NOX sempre fixo equivalente a mais 2. Então, se nós pegarmos como exemplo o óxido de zinco, ZNO, nós sabemos aqui que o zinco vai apresentar o número de oxidação mais 2. Um outro exemplo de NOX fixo é o alumínio. Ele sempre vai ter o número, o estado de oxidação equivalente a mais 3. Vou pegar aqui, por exemplo, o óxido de alumínio retirado da bauxita, AL2O3. Eu ia falar outra substância. Aqui o alumínio, então, tem número de oxidação equivalente a mais 3. Beleza? Tem mais uma espécie interessante, vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo, que apresenta NOX fixo, que é o flúor, família 7A. O flúor vai apresentar número de oxidação fixo em menos 1, certo? Independentemente com quem ele esteja conectado, nós temos lá o NOX dele fixo sempre em menos 1. Então, está aqui o floreto de sódio colocado na água de abastecimento público por conta do ânion floreto. O flúor, então, está com o número de oxidação igual a menos 1. Belezinha? Muito bem. Bora mais. Continuando aí, nós temos NOX do hidrogênio. A gente pode falar que, em geral, quando o hidrogênio está conectado a não-metais, então, em geral, nós temos um número de oxidação NOX equivalente a mais 1. mais isso, se você estiver conectado, hidrogênio aqui colocado e ligado, colocado não, ligado a não-metais, certo? Ou a metais, tanto faz falar não-metais como a metais, beleza? Vou pegar como exemplo aqui H2O na aguinha. Então, sabemos que o hidrogênio aqui, conectado ao oxigênio, ele é um ametal. Nós temos o NOX, então, do hidrogênio equivalente a mais 1, beleza? Se nós tivermos, deixa eu ver aqui, C2H6O, que pode ser um álcool ou pode ser um éter. O hidrogênio está no meio do caminho aqui, ele tem NOX mais 1, beleza? Vou pegar um outro aqui, C6H12O6, que é a glicose. O NOX do hidrogênio é mais 1. E o NOX dos outros, Igor, do carbono e do oxigênio? A gente vê mais para frente. Mas, antes disso, uma observação importante. Nós temos aqui os tais hidretos metálicos. O que seria um hidreto metálico? Nós temos um metal que faz ligação iônica com o hidrogênio. Lembrando que a característica do metal, os metais são todos safadinhos, a dar facilmente os seus elétrons para o outro átomo. Consequentemente, perceba que aqui o hidrogênio está recebendo esse elétron. E se ele recebe elétron, passa a ter uma carga negativa. O NOX do hidrogênio aqui fica como sendo menos 1. Então, note, o hidrogênio, quando está ligado a não-metais, apresenta NOX mais 1. Porém, quando ele forma um hidreto metálico, traduzindo, quando o hidrogênio está conectado a um metal, ele passa a ter, consequentemente, o NOX menos 1, certo? Igor, dá exemplo. Beleza, vou fazer aqui um exemplo fácil. Hidreto de sódio, NAH, beleza? Olha lá, o hidrogênio está conectado ao sódio, então, esse hidrogênio aqui passa a ter o NOX menos 1. Ah, você já até conhece, né? O sódio tem NOX fixo em mais 1, não importa com quem ele esteja conectado. Vou pegar um outro aqui, hidreto de cálcio, CAH2. Nesse caso, nós sabemos até mesmo que o cálcio é mais 2, está aqui, e o hidrogênio, por ser um hidreto, tem NOX menos 1, certo? Igor, e se eu ficasse na dúvida, será que eu não sei o que é hidreto? Na hora da prova, eu esqueci. O que acontece? Como é que eu posso fazer? Bom, vou pegar aqui de novo. Vou pegar outro, hidreto de potássio. Olhei para essa fórmula, fiquei na dúvida, falei, qual é o NOX do hidrogênio aqui? Bom, não sei do hidrogênio, mas eu tenho certeza absoluta que o potássio é da família 1A, e quando faz ligação com alguém, formando uma substância composta, vai apresentar o NOX mais 1. Nessa fórmula, perceba que o potássio só tem um átomo mesmo. Então, olha lá, NOX dele é mais 1, um átomo apenas, então, temos NOX dele, ou carga total aqui, mais 1, beleza? Do outro lado, para zerar, como o composto não tem carga, KH, nome estranho não. Nós temos, então, do outro lado, um total de carga, para anular tudo isso aqui, menos 1. Menos 1 para um átomo apenas de hidrogênio, então, o NOX dele é menos 1, beleza? Mesma coisa aqui, vou até apagar para te mostrar como é que a gente pode fazer. Tenho certeza absoluta do cálcio. O cálcio é aqui, mais 2, família 2A, certo? Então, está lá, só tem um átomo de cálcio na fórmula, então, mais 2, aqui do outro lado não tem nenhuma carga, né? Ou seja, é CH2, acabou, não tem positivo nem negativo. Então, para zerar isso daqui, nós temos que ter menos duas cargas negativas para o hidrogênio. Olha lá, menos duas cargas negativas, passa aqui dividindo para dois átomos de hidrogênio, o NOX dele vai ser equivalente a menos 1, beleza? Então, está aí, fácil, né? Se ficou na dúvida, vai pelo outro. Muito bem, continuando as regras do número de oxidação, vou pegar aqui do oxigênio. Oxigênio, em geral, né? Será que você já viu uma observaçãozinha ali? Mas, enfim, em geral, nós temos o NOX do oxigênio equivalente a menos 2, certo? Vou pegar uns exemplos. Nós tínhamos lá H₂O. Então, está aqui, o oxigênio tem NOX menos 2, certo? Vou pegar uns outros exemplos. C12, H22, O11. Quem quer esse cara? Aqui nós temos a sacarose. O oxigênio tem NOX menos 2, beleza? Deixa eu ver um outro caso aqui. Óxido de cálcio, CaO, né? Calviva, também chamada de calvirgem. Nós temos aqui o NOX do oxigênio menos 2, beleza? São fáceis de determinar. Agora, temos que ter cuidado em relação aos peróxidos. Quem era o peróxido? O peróxido é esse ânion aqui, o O2 com duas cargas negativas. Ele é um ânion, O2, 2 menos. Se a gente abrir a estrutura, a gente vai observar que nós temos as ligações. Opa, deixa eu melhorar aqui. Na verdade, você tem uma ligação simples entre os átomos de oxigênio. E cada átomo de oxigênio está com uma carga negativa em cima deles, né? Consequentemente, o NOX do oxigênio aqui vai ser menos 1. Cada átomo de oxigênio está com uma carga menos 1. menos 1 para cada um dos átomos, somando dois átomos dá menos 2. Ou, se quiser, a gente pode fazer assim. Duas cargas negativas divididas para dois átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio fica com NOX menos 1. Então, observação importante. Nos peróxidos, especificamente, o número de oxidação do oxigênio agora é menos 1 e não menos 2. Mas, Igor, eu vou ficar em uma baita dúvida, porque essas exceções, não tem dúvida não. Imagina que você tem essa fórmula, H₂O₂. Será que isso é um peróxido? Bom, eu não sei. O oxigênio tem uma certa dúvida, mas o hidrogênio eu tenho certeza. Já decorei lá que o hidrogênio, quando está ligado a não metais, ele sempre vai apresentar um NOX equivalente a mais 1. Então, observa só o que eu vou fazer. NOX do hidrogênio é mais 1. São dois átomos de hidrogênio. Então, nós temos que ter o total aqui de carga mais 2. Como essa molécula não apresenta carga, H₂O₂ acabou. Não é H₂O₂ menos, nem H₂O₂ mais. Sendo assim, a carga para os átomos de oxigênio tem que ser equivalente a menos 2. Mais 2 com menos 2 dá zero. Aí, eu pego aqui essas duas cargas negativas, divido por esses dois átomos aqui, nós vamos ter um NOX menos 1. Ah, beleza. Se eu sei que é NOX menos 1, então, nós temos o NOX de peróxido. H₂O₂ é o peróxido de hidrogênio, que é encontrado na água oxigenada, certo? Então, temos aí. Olha esse outro exemplo. Eu vou pegar aqui, ó. CaO₂. Eita! Será que isso daqui é óxido de cálcio ou é peróxido de cálcio? Deixa eu ver. O cálcio, eu sei que tem NOX fixo mais 2. Esse eu não erro nunca, porque é sempre fixo quando está ligado a qualquer outra coisa. Só tem um átomo de cálcio, então, carga mais 2. Tem alguma carga do lado? Não. Então, do outro lado tem que ser menos 2. Pega essas duas cargas negativas, divide aqui para dois átomos de oxigênio. Então, nós vamos ter carga, ou NOX, na verdade, menos 1. Observa nesse detalhe que, ó, em cima eu estou chamando de carga, né? Que é a carga dos todos os átomos numa fórmula. E aqui embaixo eu estou colocando NOX de cada átomo, né? Então, cuidado lá e atenção. Belezinha? Então, o NOX nos peróxidos é equivalente a menos 1. Muito bem. Vamos mais? Deixa eu ver aqui, ó. Falando dos íons, nós temos dois tipos de íons. Aqueles são formados por um tipo só, na verdade, por um átomo apenas. Então, são íons monoatômicos. E aqueles que são formados por dois ou mais átomos chamados de poliatômicos, né? Facinho. No caso do monoatômico, a carga do íon é o próprio NOX. Olha aí que beleza. Então, a carga é igual ao número de oxidação. Vou pegar um exemplo aqui. Se nós tivermos, ó, Cl menos, é um íon monatômico. A carga dele é menos 1. Consequentemente, o NOX dele é menos 1. Belezinha? Vou pegar, ó, Na mais, certo? Então, nós temos um cátion, também é um íon monatômico. Então, a própria carga dele, mais 1, já é, consequentemente, o seu número de oxidação, né? O2 menos, ó lá, monatômico, só tem um tipo de átomo. Então, a carga dele, menos 2, já é o próprio número de oxidação. Lembrando de novo, lá em cima, eu particularmente coloco e chamo de carga para ficar mais fácil. E aqui embaixo, eu determino o NOX do elemento químico. Belezinha? Vamos para os mais interessantes, que são os íons poliatômicos, ó. Tem mais de um tipo de átomo. Vou jogar aqui para baixo, ó. Se for um íon poliatômico, como vai ser o NOX? Então, a gente vai fazer o somatório do número de oxidação de todos os átomos, sendo eles igual à carga do próprio íon poliatômico. Vou dar alguns exemplos aqui. SO4² menos. Lembra dele? Ele é derivado do ácido sulfúrico. Temos o mosquito no bico do pato, então, nós temos o ânion sulfato. Muito bem. Perceba que a carga que nós temos aqui do íon é menos 2. Então, quando nós fizermos o somatório do número de oxidação do oxigênio, juntamente com o enxofre, tem que ser equivalente à carga do próprio íon. Então, bora lá. Oxigênio, eu tenho certeza aqui, que é menos 2. Ele não é um peróxido, certo? Quantos átomos de oxigênio nós temos? 4. Sendo assim, nós vamos ter uma carga total, colocar aqui para cima, menos 2 vezes 4, menos 8. Belezinha? Perceba que, então, eu preciso determinar o nox aqui do enxofre, certo? Vou colocar dentro desse parênteses aqui. Não sei quanto vale. Mas, nesse caso, eu sei que, ao somar o valor da carga do enxofre com menos 8, o somatório tem que ser a carga do próprio íon, menos 2. Quanto é que eu somo aqui com menos 8 para dar menos 2? Então, mais 6, beleza? Mais 6, divide para um átomo apenas de enxofre, mais 6 dividido por 1. Então, o número de oxidação do enxofre aqui é equivalente a mais 6. Beleza? Então, muito bem. Que facinho de determinar, né? Bora mais. Vou pegar um outro caso aqui. NO₃ menos 1, que é o ânion nitrato. Oxigênio, eu sei. Nitrogênio, estou na dúvida. Não conheço, sei lá. Então, vou colocar aqui. Oxigênio menos 2. São 3 átomos de oxigênio nessa fórmula. Então, menos 6. Vou determinar o nox do nitrogênio. Então, o nitrogênio, não conheço ainda. Não estava em nenhuma regra lá. Mas, eu consigo tirar através desse somatório. Quando eu somar o nox do nitrogênio com o do oxigênio, o total tem que ser igual a carga. Menos 1, certo? Quanto é que eu somo aqui? Mais 5 com menos 6 dá menos 1. Só tem um átomo de nitrogênio mesmo nessa fórmula. Então, consequentemente, nós temos o nox dele mais 5. Beleza? Muito bem. Mas, se eu serve para ânion, vou pegar aqui para um cátion. Esse cátion aqui é o amonio NH4+. Beleza? O hidrogênio, tenho certeza que é mais 1, porque não está ligado a nenhum metal. Então, o nox dele é mais 1. Quantos átomos de hidrogênio? 4. Então, mais 4. Preciso saber do nox do nitrogênio. Então, está aqui, não conheço o nox do nitrogênio. Eu sei que o somatório do nox ou da carga inicialmente do nitrogênio com mais a carga dos hidrogênios tem que dar mais 1. Consequentemente, então, ele tem que ter um valor mais... Ups! Aqui, cuidado. Nós temos aí um valor de menos... Eu não sabia não fazer conta. Menos 3. Menos 3 mais 4. Nós temos aí o nox, então... A carga é o menos 3, dividido para um átomo. O nox dele é menos 3. Belezinha? Então, está aí. Olha como muda o valor do nitrogênio. Nós temos mais 5 e aqui nós temos o valor menos 3. Ah, uma coisa importante. O número de oxidação ou o estado de oxidação, pensando nas famílias, eles podem ser... Não quer dizer que eles consigam ser sempre assim, mas eles podem ser o valor máximo e também o valor mínimo do número da sua família. Como assim? O nitrogênio, lembra que ele é da família 5A. Então, ele pode ter o nox até mais 5 e menos 5. Carbono, família 4A, por exemplo. Então, nós podemos ter mais 4 até menos 4. Oxigênio, família 6A. Nós podemos ter o nox dos elementos, na verdade, não só desses elementos que eu estou citando, mas todos da família, como sendo o máximo ou mínimo do número da família. 6A, então, pode ser mais 6 e menos 6. Não quer dizer que eles consigam assumir esses valores ou que eles vão ter toda essa gama grande de valores. Mas eles podem, em teoria, formar o mais e o menos do número da sua família. Beleza? Muito bem. Ions poliatômicos foi... Vamos ver mais. Deixa eu puxar aqui para o lado. Substâncias compostas. Na verdade, a gente já praticamente viu todas as substâncias compostas. O somatório aqui do número de oxidação, somatório do número de oxidação de todos os átomos vai ser igual a zero. E por que vai ser igual a zero? Porque substâncias compostas, nesse caso, não apresentam cargas. Eles não são íons, como nós vimos anteriormente. Então, somou todo mundo, nós vamos ter nox igual a zero. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, ácido sulfúrico, H₂SO₄. Então, nós já sabemos, por exemplo, o nox do hidrogênio. Nós sabemos o nox do oxigênio, mas nós não sabemos do enxofre. Não estava em nenhuma regra passada, mas agora a gente consegue determinar. Vamos ver. Hidrogênio tem nox mais 1. São dois átomos de hidrogênio, então, mais 2. Beleza? O oxigênio tem nox menos 2, mas cada átomo de oxigênio nessa fórmula apresenta nox menos 2. São quatro átomos, então, total menos 8. Como é uma substância composta, o nox dele, do somatório aqui, tem que ser igual a zero. Beleza? Quanto tem que ser para o enxofre para dar zero? Então, mais 2 com mais 6, mais 8 com menos 8, zero. 6 de carga para apenas um átomo de enxofre nessa fórmula. Então, o número de oxidação dele, mais 6. Lembrando, novamente, embaixo eu gosto de colocar o nox de cada elemento químico em cima a carga total de cada um dos átomos somados, de cada um dos átomos dessa fórmula. Beleza? Muito bem. Vou pegar uma outra fórmula aqui. Kmno₄, que é o permanganato de potássio que a gente vai usar muito dentro da eletroquímica. Potássio, eu sei. Famílio 1A, nox fixo, mais 1. Oxigênio, sei também, nox fixo, menos 2. Beleza? Vamos fazer o somatório. Potássio só tem um átomo mesmo, então, mais 1. Oxigênio são 4, com nox menos 2, então, vai dar um total de carga menos 8. Isso aqui tem que ser igual a zero. No meio do caminho, então, para zerar, tem que ser igual a mais 7. Beleza? Mais 7 com mais 1, mais 8. Com 1, aí, menos 8, zero. O manganês está com o número de oxidação aqui, mais 7. Beleza? Muito bem. Dicromato de potássio, K₂, Cr₂, O₇. Vamos determinar o nox do cromo ali, né? Potássio, mais 1. Beleza? Então, são 2 átomos de potássio aqui, mais 2 no total. Oxigênio, menos 2, são 7 átomos no total, menos 14. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, tem que ser no meio do caminho aqui, mais 12. Beleza? Mais 12 com mais 2, mais 14. Com menos 14, zero. No meio do caminho, então, aqui o cromo, cuidado. São 12 cargas positivas, mas nós temos 2 átomos de cromo aqui na fórmula. Divide, então, por 2, nós vamos ter um nox equivalente a mais 6. Belezinha? Ou mais 1, que não tem nada para fazer, ó. Na₂O₂. Deixa eu ver o nox deles. Eita, fiquei na dúvida. Será que é peróxido esse cara aqui? O sódio, eu tenho certeza. Tem que ser mais 1, né? Então, mais 1. Total aqui, mais 2, que são 2 átomos. Para zerar, isso daqui tem que ser menos 2. Menos 2 aqui, ó. Passa dividindo para os 2 átomos de oxigênio. O nox dele, então, é menos 1. Opa, esse cara aqui é um peróxido, né? Peróxido de sódio. Belezinha? Então, cuidado lá e atenção. Ó, vou dar umas outras dicas que é importante. Isso principalmente para compostos iônicos, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Cr2SO43, beleza? Aqui, turma, às vezes é muito mais fácil a gente desmembrar em cátion e ânion do que ficar tirando nox um por um de cada um dos elementos. Ó, eu já conheço esse lado aqui. Eu sei que ele é o sulfato, né? Então, o que eu posso pensar nesse caso? Se eu sei que é o sulfato, eu sei que o sulfato tem carga menos 2, né? Ó, carga menos 2 está aqui, né? São 3 íons sulfatos nessa fórmula. Então, nós temos um total aqui de 6 cargas negativas, beleza? Ó, 3. O que eu fiz aqui? A carga total do ânion sulfato é menos 2. São 3 íons sulfato da total menos 6. Como é um composto iônico ou uma substância composta, nós temos que zerar a carga. Do outro lado tem que ser, então, mais 6. Mais 6, passa dividindo para os dois átomos aqui de cromo. Então, isso daqui vai dar um nox para o cromo equivalente a mais 3, beleza? Facilita bastante quando a gente tem esses tipos de compostos iônicos, né? Ó, outro caso. MnCO3. Bom, ih, qual que é o nox deles? Então, perceba que nenhuma regra a gente viu qual é o nox do carbono, né? Se a gente for tirar um por um, olha só como vai dar trabalho esse negócio aqui, a gente não vai conseguir sair. Oxigênio é menos 2, tá bom? Então, são 6 cargas total porque são 3 átomos de oxigênio. Carbono, qual nox? Aí a gente volta em todas as regras, senão não vem nenhuma regra para carbono. Eita! Então, vamos fazer melhor. Se é um composto iônico, eu sei que são metais, manganês com ametais. Separem cátion e ânion, tá aqui, ó. Eu sei que o carbonato, CO3, é CO3 2 menos. Na fórmula, só tem um carbonato, ó, CO3. Então, se de um lado é menos 2, do outro lado tem que ser mais 2. Então, o nox do manganês aqui, ele é mais 2, belezinha? Então, cuidado lá, que a gente tem essas características, principalmente para compostos iônicos, facilita bastante se a gente dividir de um lado para o outro, belezinha? Muito bem. Ó, algumas observações finais. Os elementos da família 5, 6 e 7, né? A gente pode falar, ó, família 5A dos elementos, eles vão apresentar nox equivalente a menos 3, beleza? Família 6A, eles vão apresentar número de oxidação nox equivalente a menos 2. E os elementos da família 7A, de um modo geral, vão apresentar nox equivalente a menos 1. Mas, aí tem um detalhezinho que a gente precisa saber quando é que nós podemos assumir esses valores de número de oxidação para os elementos dessas famílias, né? Especificamente, quando esses átomos dessas famílias não estiverem ligados ao flúor. Então, quando não estiverem, né, ligados a flúor, beleza? Lembrando que aqui o flúor é o elemento mais eletronegativo de todos, então, você acaba mudando o número de oxidação se você tiver elementos dessas famílias conectados a eles. Se forem elementos das famílias 5, 6 e 7 não conectados a flúor, a gente pode assumir o número de oxidação com esses valores. Quer ver? Para a gente matar um exemplo aqui, olha esse íon, que é um íon chamado de íon complexo, né? A gente não sabe determinar o número do cobalto, do cloro. Se a gente não souber daquela regra anterior, fica bem difícil. E aqui nós temos uma amônia. A fórmula dele é COCl2NH3 quatro vezes com uma carga positiva ainda para fora. Então, vai vendo. Amônia é uma substância composta. Então, o NOX dele aqui, o NOX desse conjunto dentro do parênteses é equivalente a zero. Então, 4 vezes zero, zero. Continua zero de carga aqui. O cloro não está ligado a flúor, então, nós podemos falar que o NOX do elemento é menos 1. São dois átomos de cloro, então, menos 2. Cuidado! Quando nós somarmos cobalto, cloro, amônia, o resultado tem que ser mais 1. Sendo assim, o cobalto aqui está com NOX mais 3. Mais 3 menos 2 com zero, no caso, né? Mais 1. Cobalto, então, apresenta o NOX mais 3. Então, para esse caso aqui, a gente só consegue matar assumindo que o elemento da família 7A não está conectado a flúor. Então, podemos assumir que ele tem o NOX equivalente a menos 1. Belezinha? Muito bem. Bom, essas foram, então, as regras de determinação do número de oxidação. Beleza? Agora é trabalhar, porque é uma das coisas mais importantes para a eletroquímica, saber determinar muito bem os NOX, para depois a gente entender as reações de oxidação. Beleza? Te vejo em uma próxima. Até mais.